Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês já viram no título do vídeo, sim, mas graças a Deus depois de 3 anos tentando conseguimos comprar o nosso carro zero, o carro que nós queríamos, né? Teve até antes disso, meu marido até conseguiu, só que não era o carro que ele queria, a gente acabou desistindo porque era um carro manual e estava saindo um preço carérrimo e acabou desistindo. Então, já é o terceiro carro que nós temos nesse segmento do táxi, né? O terceiro Corolla, esse é o modelo 2022-2023. Já vou logo avisando, não somos especialistas em carros, em gravar esse tipo de vídeo, simplesmente nós compramos e viemos aqui mostrar pra vocês. Pra gente que já teve e pra quem já teve também esse tipo de carro, sabe, né? as diferenças, as melhorias dele, alguma coisa que um tinha, outro não tinha e tá fazendo falta, né? Mas, então é isso daí. O meu marido que vai falar no vídeo, que vai mostrar, porque ele entende bem melhor do que eu. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Obrigado Renê, obrigado Dona Angélica. Ficou com Deus, tá? Deus abençoe e felicidade desse novo carro. Tchau, tchau. Valeu. Mais um cliente feliz. Vai na paz, meu amigo. Começando por aqui, o manual dele. É bem fininho, como vocês podem ver, ó. Ele é bem... Bem fininho mesmo. Esses aqui são os parafusos da placa, né? São quatro. Aí, vem dentro dessa pastinha. Aqui a chave. A chave é de presença. Tem duas, né? Essa e essa outra aqui. Boa tarde, pessoal. Esse é o motor do Corolla. Novo Corolla 2023X aí. O motor dele é o motor 2.0. É o novo motor Dynamic Force. Ele tem um câmbio CVT com 10 marchas simuladas. Sendo que a primeira marcha, ela é engrenada. É de engrenagem. E as outras novas são simuladas. São sequenciales simuladas. E a bateria dele é uma bateria de 45 amperes. E esse motor, ele não possui o reservatório de partida fria. Ele pré-aquece o combustível antes da partida no carro. Aqui, ó. O reservatório do radiador também. Aqui com aditivo. Como eu falei, né? Ele é 10 marchas aqui o câmbio CVT dele. E aqui, ó. É o reservatório do fluido do óleo de freio. Aqui são as caixas de fusível dele. Aqui é o filtro de ar. O módulo dele. Aqui é outra caixa de fusíveis e relé também. Aqui é o reservatório também do esguicho aqui do limpador de para-brisa. E aqui tem essa... Essa parte, esse acabamento bonito aqui, ó. Para tampar o radiador aqui. E só não leva aquela... Antiga, aquela... Aquele acabamento também, aquela... Para tampar o motor ali. Agora fica assim, né? A amostra. E aqui também tem esse protetor aqui do capô aqui, também anti-ruído. Aqui, pessoal. O braço pantográfico dele é diferente também, aqui, ó. Ele é preso no capô aqui, ó. Qual o turno, né? Aquele amortecedor, né? Um carro de 160 mil reais, né? E tem esse braço pantográfico. Aqui é o porta-mala do Corolla, que ele abre aqui com o toque aqui, ó. Tem um botão aqui, ó. Tem que fazer a chave próxima, a chave presencial no bolso. Aqui ele abriu. Esse aqui é um porta-mala de 478 litros. Ele é um pouco maior do que o do New Civic geração 10, que é 530 litros, né? Ele é maior. Ele é 478 litros. Aqui, ó. Aqui tem um triângulo, né? É, aqui o porta-triângulo. Vou tirar ele aqui. Vou levantar aqui, ó. O step aqui, vai ver o step. Esse step aqui é um step normal, aro-16. Não é aquele step temporário feio, não. É um step com pneu normal. Tá vendo? Isso aqui. Aqui, no caso, tem a chave de roda. E aqui é o bracinho aqui do macaco. O macaco fica aqui na lateral preso. Você pode aqui abrir também na chave, na chave presencial. Aqui, ó. Só segurar o botão. Ela destrava. Aqui, ó. Ele tem uma câmera de ré também. E você pode também, lá dentro do carro, também, destravar também. Tem uma alcinha lá também que você destrava aqui, ó. O porta-malas também. Esse veículo veio na cor preta, ele. Mas como ele é táxi, ele foi comprado com isenção de IPI. E cms aqui pelo governo aqui do estado aqui do Rio de Janeiro, né. Pelo livro de impostos. Não paga IPVA também, que você táxi também. E amanhã ele vai ser envelopado de amarelo. Ele vai virar táxi amarelinho aqui do município de Rio de Janeiro. Aí aqui, ó. Retrovisou dele com um repetidor de seto. A roda dele é aro dezessete. A medida do pneu é dois dois cinco quarenta e cinco dezessete. O farol dele. Ele tem um DRL aqui, que é de LED. O farol de milha também é de LED. Agora o farol baixo e o farol alto. É lã perna amarela normal, aquela alógena. A luz da lanterna traseira não é de LED. A luz da seta também não são de LED. Só o... A luz de rec e as lâmpadas são de LED. Só no modelo out e out híbrido que vem totalmente a lanterna em LED. Aqui, pessoal. A chave desse carro é uma chave de presença. A gente pode abrir aqui e destravar aqui nos botões. Mas também pode abrir e fechar o carro também pela presença. Só a chave tá no bolso e pra cima do carro. Vou botar a chave no bolso. Vou passar a mão aqui, ó. Ela destravou. Abriu o carro. Agora, pra travar, só botar o dedo aqui no sensor, ó. Ó, travei o carro. Agora eu vou destravar de novo. Agora eu vou mostrar o interior do carro. Com esse acabamento aqui do puxador da porta, que é tudo em black piano. É, aqui, ó. Os quatro vidros são automáticos. Aqui o travamento dos dois vidros, aqui pelo botão também. Aqui, ó. Você trava e destrava a porta. Aqui a regulagem dos dois retrovisores. E aqui você rebate o retrovisor também. Rebatimento do retrovisor. Aqui, ó. Aqui esse botão aqui é um sensor de presença. Caso eu tranque o carro todinho e deixe aqui um gatinho dentro do carro, algum outro animal de estimação, um cachorrinho, eu tenho que desligar isso aqui, que é um sensor de presença. Se eu deixar aqui um animal de estimação dentro do carro e for trancar ele, ou então deixar algum passageiro também dentro do carro e trancar ele pra resolver alguma coisa, ele vai começar a apitar o sensor de presença. Então eu tenho que desligar aqui nesse botão. E esse aqui é o forro do teto também, muito branco também. Eu não gostei muito, que vai dar um trabalho pra limpar. Preferi que fosse preto ou cinza. Essa cor aqui é muito... Pra carro de trabalho, que esse carro é um táxi, né? Eu não gostei muito, não. E esse aqui é o câmbio automático dele. É um câmbio de 10 marchas. É aqui, ó. Vem dois porta-copos. Aqui é o encosto de braço. O encosto de braço você abre aqui, ó. Tem um porta-documentos aqui, ó. Tem uma tomada 12 volts pra você carregar o celular. E tem também a entrada USB dele. E tem também aqui um acabamentozinho aqui. Ele aqui, ó, em carpete. A luva dele, ó. Tem um amortecedor. Ele tem esse bem suave. Mas esse veículo ainda não foi emplacado ainda não. Tá só com a nota fiscal. Ele vai ser emplacado como o sac. Se ele tá desse amarelo aqui no município de Janeiro. Como eu falei, esse... Esse porta-luva aqui, ó. Não tem aquela iluminação. No interior. Mas aqui, ó. Ele tem um leve caimento aqui por causa do amortecedor. Ela desce bem devagar. O tapete dele todo, ele é enveludo. Os quatro tapetes dele. Está um pouquinho sujo ele. Porque dá um pouquinho de trabalho. Vai ter que respirar aqui pra poder limpar ele. O banco de cor é todo preto. Material bem macio. Os bancos traseiros dele. Olha lá. Isso aqui são os isofix. Pra colocar aquela cadeirinha de bebê conforto. O ar-condicionado dele é digital. É de uma zona só. Ele não é de dual zone, igual aos outros carros. Só na versão híbrida que ele é dual zone. Essa versão XEI aqui. Ele é de uma zona só. Aqui, ó. A gente pode ligar ele aqui, ó. Gela bem. O cinto de segurança dele. Você sair com o carro, você tem que logo colocar. Que ele faz um barulho muito chato. E vai aumentando. O barulho vai aumentando. É surrecedor o barulho. Eu recomendo. Saiu com o carro, bota logo o cinto de segurança. O barulho dele é muito chato. Aqui, pessoal. Agora eu vou ligar o carro. Aqui é a chave de presença. Eu boto ela aqui em qualquer lugar. Deixo ela aqui. Seguro aqui, ó. Boto o piso no freio. E aperto aqui o botão de start. Olha lá. Corolla 2023 ligado. Demos a partida nele. No painel aparece que as duas portas estão abertas. Aqui é o multimídia dele. Aqui no multimídia dele. Eu vou aqui no menu. Muito claro aqui. Aqui na garagem. Então tá impossível de fazer o vídeo aqui. Não dá pra ver, né? Quase aqui a... O multimídia. Então eu vou fazer um vídeo à noite pra vocês aqui. A luminosidade aqui vai dar melhor. Aqui, ó. Aqui o painel. Tá tudo muito claro aqui, né? Então à noite eu vou fazer um vídeo melhor pra vocês. I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of two degrees and nine to five and I've been working after work since last September I say I'm late on the weekdays I never tell when we say I never wanna look back And wish I could've been I never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your mind's up all this place So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance on faith So take a chance I never wanna look back Take a chance Take a chance on faith Take a chance on faith Aqui a iluminação aqui, ó. Aqui, ó. Tem iluminação traseira aqui também, ó. Aqui, rapaziada. Boa noite. Agora eu vou mostrar pra vocês o interior do Corolla à noite aqui, ó. Essa aqui é a chave dele de presença. Aqui é o botão aqui, start-stop. Vou ligar o carro aqui, ó. Você tem que botar o pé no freio aqui, ó. E apertar o botão. Aí o Toyota Corolla é ligado, funcionando. O motor deu partida. É o painel dele. Aqui a média total pelo carro ser zero quilômetro. Só tem 87 quilômetros de rodada. Ele tá fazendo a média de 7,7 litros. É... 7,7 quilômetros por litro de gasolina. Mas a média dele chega de 18 a 20 quilômetros por litro na estrada. Eu vou mostrar agora a multimídia dele aqui, ó. A tela da multimídia. Aqui, ó. Tá mostrando que tem autonomia de 426 quilômetros. Com o combustível que tá nele. Ele tá com o tanque quase cheio. Que eu já rodei 87 quilômetros. Completei. Pegou 47 litros, né. Deu 239 reais em dinheiro a gasolina. Já rodei 87 quilômetros. Aí tá mostrando que tem autonomia ainda de 428 quilômetros. Pra rodar com essa combustível que tá no carro. Aqui eu vou mostrar mais do... No multimídia aqui. Eu vou no menu. Aqui, ó. Áudio. FM. Aqui aparece... As estações que estão programadas. 99.9. FMD. Transamérica. 102,1. 102.5. 102.9. Aqui é a multimídia. Pessoal, pra finalizar aqui, o que eu não falo com vocês. Esse carro aqui tem 7 airbags aqui. No interior do carro aqui. E também eu vou mostrar pra vocês o rebatimento do vidro aqui, ó. Do retrovisor, ó. Que legal. E pra finalizar aqui, ó. O vídeo aqui, agradecer a todos aqui, ó. Eu sou proprietário do carro. Só que eu não sou um profissional aqui no YouTube aqui. É um vídeo caseiro. Desculpa se eu falei alguma coisa errada aí. Se me expressei mal. É apenas um vídeo caseiro aqui, mostrando aqui a minha aquisição aqui desse Corolla 2023. Boa noite pra todos aí. Boa noite pra todos aí.